A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Naquele tempo a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus dois filhos, e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai é quem dará estes lugares, aqueles aos quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Os discípulos de Jesus, começando dos doze apóstolos, são muito humanos no sentido positivo e também no sentido negativo. Dois deles trazem a mãe a tiracolo. E a mãe, certamente muito piedosa, quer pedir posições para os seus dois filhos no reino, pensando que Jesus viesse para realizar um reino segundo o modelo do mundo. Efetivamente, eles passaram os apertos necessários de beber o cálice que Jesus bebeu, o cálice da dor, do sofrimento. Passaram também eles pelo martírio. Tiago, o santo que celebramos hoje, foi o primeiro deles, é Tiago maior, que nós celebramos hoje, ele foi o primeiro a ser martirizado. dentro de todos os apóstolos. Efetivamente, derramou seu sangue por causa de Cristo e como Cristo. No entanto, tanto eles como nós, somos chamados a fazer escolhas diferentes. Os dois queriam posições, os outros ficaram com inveja, com ciúme, todo mundo estava no mesmo balaio, todos eles querendo compensações humanas. e Jesus lhes propõe um outro tipo de vida. Deus nos dê a graça de estar suficientemente abertos ao seu amor, ao seu convite, e do jeito de Jesus, saibamos escolher o caminho do serviço, o caminho da disponibilidade. é palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.